Alô, alô, gurizada do canal, tudo certo com vocês? Aqui Moisés, cabelo, hein? Tinha um aconto no Tik Tok, aí no fim meu celular tava lotado, armazenamento e era o Tik Tok. Eu não sabia, mas fica o Tik Tok pesado e vai enchendo o celular, meu celular. Já é, dos que tem agora, já não é o melhor mais, né? Não tem tanta capacidade. Aí eu acabei vendo lá e quando eu tinha apagado tudo o vídeo, o Tik Tok, eu vou ficar só com o canal, né? Tá bom. Alguazado assim, ó. Vou mostrar aqui, né? Quem vai ver o vídeo, quem se interessar. Eu tô trabalhando aqui na cascaleira. Então, ali é o cascalho, né? Tô tirando pra lá. Isso aqui tudo é lixo, onde é que eu tô em cima aí, ó. Até depois vou filmar de dentro da máquina, né? Dá pra ver melhor. Tô jogando, tirando o lixo aqui, ó, de perto do paredão. Jogando pro outro lado aí. Pra ter espaço pra tirar o cascalho e pra poder chegar os caminhões também, né? Caminhão ali do outro lado que estão chegando. Eu aredei, joguei pra cá, agora subi em cima, tô jogando de volta. Lá, o outro piazão também limpou por cima, ó, que tava antes. Daí, isso aqui, esses montes aí, é tudo que caiu de cima, lixo, ó. Então, eu tenho que aredar, vou aredar tudo, jogar ali, ó. Contra ali, onde é que tem aquelas árvores. Aquela árvore tirar, jogar pra um lado. Lá onde é que ele cavocou, lá vou aredar, tirar aqueles lixos. Jogar tudo nesse canto aqui, né? Deixar aberto pros caminhões chegarem. E sem lixo lá. E quando eu tirar essa parte que tá limpa aqui, eu vou ter que me mudar pra lá. Eu acho que o homem não vai deixar limpar mais pra cima. E aí, é muito lixo, hein? Ali por cima ainda tem lixo. Então, aqui é uns três metros só de lixo em cima. Daí, como pensar no cascalho. E o cascalho dessa parte que tá ali, ele não afunda muito também. Vira pedra, vira laje embaixo. É, já deu uns dois minutos e pouco. Eu vou travar o vídeo e daí eu vou mostrar de dentro aqui. Pra vocês verem. Seguindo o vídeo aqui, ó. Só baixar o horário de aqui. É, eu ia fazer só pausar, mas não consigo. Quando eu vi, tinha inserado. Daí vai ficar dois vídeos, mas eu vou emendar. Vou usar no aplicativo. Emendar vai ficar bom igual. Então, aqui dá pra ver melhor, né? De dentro da máquina. Vou levantar a concha dela aqui. E daí eu vou rodar em rodas. Vocês vão ter uma visão melhor, né? Aqui de cima fica mais alto também, ó. Ali encosta os caminhões e atrás daquele monte ali. Eu tô tirando o cascaio, né? Vou tirar ele pra cá e trazer pleninho. E jogar tudo contra... Conta aqui, ó, né? Jogar tudo aqui, ó. Pra cá. Eu tava jogando daqui pra conta a parede. Já para o mar. Mas como eu resolvi tirar o cascaio, deu uns apurão aí nas estradas. Por causa de... Muita chuva e tudo. Aí eu tenho que arrumar de novo, né? Pra tirar. Então, eu vou jogar... Vou jogar tudo esse material... Esse lixo, tudo contra aí. Pra ter espaço pra mim trabalhar. Pra mim tirar o cascaio e pros caminhões chegarem também, né? Como eu dei uma chuva, os caminhões não estão carregando. Eu tô fazendo esse trabalho hoje. E lá dá pra vocês verem, ó. Onde eu mostrei antes, né? Tem que tirar aquela árvore. O cascaio é perigoso, desmorona. E tudo é complicado de lidar, né? Mas... A graça de Deus, a gente vai se virando, vai aprendendo, vai sabendo se cuidar, né? E vai indo. Muita fé em Deus aí, porque o perigo tá sempre junto com a gente, né? Mas valeu, gurizada. Eu vou filmar um pouco trabalhando. Mas eu junto tudo, os vídeos juntos aí. Afinal, dá tudo certo. Beleza? Colocar aqui, aí vocês conseguem ver um pouco aí o serviço. Tem que movimentar ela, hein? Tirar esse... Movimentar um pouquinho pra frente, pra não... As pedras atrás, se não, quando eu ver, tô raspando a bunda da máquina aí. Aqui já é uma máquina que já não é tão nova, né? Já tá com 10 anos. E hoje já tá com a bunda tudo raspada, né? Não dizer de quem trabalhou antes, não sei. Não foi pra julgar ninguém, não sei quem foi, não sei como. Mas, enfim, a gente tem que aprender a cuidar, porque na hora de eu dar a oportunidade de a gente pegar uma zerada, aí o mais novo que não tá, a gente sabe cuidar, né? Os hábitos da gente, a gente mesmo tem que formar. Porque se tu tem um hábito, ou o trabalho é meio luxado, meio de qualquer jeito, aquele hábito é o teu. Pode, às vezes, bater a concha uma vez ou outra, mas tu tem que aprender a trabalhar sem estar batendo a concha. Tu pega aquele hábito, tu acha que aquilo é na tua consciência, que aquilo fica natural, fica certo e é erado. E o erado não é certo, né? Tu vai dar desgaste, vai danificar a máquina sem necessidade, com antecedência. E por mais aqui que afirme que a gente trabalha, não é uma coisa particular, né? E tudo. Mas tem que ter o cuidado, a gente mesmo tem que ser certo com o que a gente faz. Trabalhar certo, tentar trabalhar da maneira mais certa, pra só dar a manutenção que é necessária mesmo. Se a mangueira fica velha, ela vai, com o tempo ela vai dar, vai estourar. Troca, coloca outra. Um dia o motor não vai aguentar pra sempre, um dia vai ter que ser feito. Sei lá, né? Mas a manutenção que é necessária. Agora não, você dá a manutenção sem necessidade, né? A máquina tem que produzir, tem que... E é isso aí, eu penso dessa forma. Porque assim eu tenho que pensar, cuidar como se fosse uma coisa da gente. Eu ter um cara velho, uma coisa, andar de maneira correta, do jeito que é certo, que daí eu sei que não vai dar só a manutenção que é necessária, se eu forçar ele, se eu fizer loucura, ele vai danificar, vai dar problema pra mim, né? Eu acho que é... O negócio é esse aí, quem trabalha erado ou em coisas que é erada, pode até parecer que dá um lucrinho no começo, mas aquilo não vai perdurar muito tempo, vai dar problema. É que nem a mentira. Ela pode até prevalecer por um tempo, mas ela não vai ser pra sempre. E confiança é uma coisa que é difícil de você conquistar, e pra perder é só uma vez, né? Então, eu penso dessa forma. Tem uma pedra aqui que tá complicada de pegar, é uma teimosa. Aí eu vou levando o meio empareiado e vou jogando pra cá, né? Comando ficar pareio e eu conseguir andar também em cima. Nossa, pedrona, velho, baguala aí, ó. Lixo, só lixo, lixo, pedra, terra, barro. Tem que jogar esse lixo de um lado pro outro. Tinha jogado tudo dessa ponta aqui pra... Já jogando aqui por conta do aparelho, agora tem que jogar de volta, senão eu não consigo tirar o material. Ó, né? É que deu um dia hoje que eu consegui fazer esse tipo de trabalho, porque no dia que tá carregando os caminhões, tu não vence, né? Mesmo que os caminhões não tão puxando tão perto, mas... Como é que tu vai sair de lá onde tá carregando pra vir aqui mexer no lixo? Aí você deixa de cortar o cascaio, que você tem que peneirar também, que é... Sai uma pedra, né? Aí quando vir, vai mandar um cascaio pura pedra, não dá, né? Tem que ser um cascaio limpo. Pelo menos... Fazer dentro da possibilidade, que você conserga a máquina, separar as pedras maiores, né? Que se é mais pequena, alguma vai, não consegue, pode ser o caralho. Eu, claro que todo mundo vai se aperfeiçoando com o tempo, cada um vai pegando uma técnica, um jeito. Eu acho que você tentar aprender com os outros que tá mais tempo, você vai pegar alguma... Você vai filtrar o conhecimento dele. Talvez tem... Nem tudo que ele faz, você vai fazer igual. Mas tu vai filtrar as coisas que ele... Que ele faz, que experiência que ele tem, você vai pegar o... Que é útil pra você, né? E o que não é útil... Simplesmente... De este lado, né? E eu acredito que é dessa forma. E tentar fazer sempre como o Coré... Trabalhar dentro da confiança que a gente tem, no conhecimento que a gente tem. Dar uma olhada antes. Talvez por causa de dois, três minutos que tu para olhar, aquilo pode fazer a diferença da tua vida, né? Que pra tu se machucar, tu se enfiar num lugar é fácil. Depois que tá lá, não sai mais. Ou cai uma coisa em cima de você. Daí não tem mais. Doutor, cada um minuto, tu vai perder a vida. Ou ficar machucado. É... Ou danificar, né? Então... Não adianta. A orgulha não adianta. Eu vou colocar essa máquina pra cá agora. Vou dar uma olhada no tempo que tá também, ó. Se não, eu vou gravar um vídeo muito grande. Depois eu não consigo editar e nem jogar no YouTube, né? Jogar no YouTube pra deixar como uma recordação, que na verdade, visualização, eu não tô conseguindo muito. O TikTok que eu fazia, aí começou a me dar trabalho, me encontro. Tinha que privar ele que o pessoal tava pegando os vídeos pra fazer palhaçada e usar em coisa errada. Aí, privei ele, disse, não, vou ficar aguardando os vídeos ali, né? Aí, descobri que ele pesa no celular. Puxei que ia direto pra internet e só ficava o peso do aplicativo. Não, fica tudo... Pesa em todos aqueles vídeos. Mas, então, a solução é o YouTube. Instagram. Facebook também dava, né? Que é só... Mas, é... Facebook é... É acesso demais, né? Regional, né? O pessoal olha muito as coisas, né? E daí pode trazer só em como. Queria pra, tipo, daqui... Lá, vinte ou trinta anos, se eu tiver vivo e não tiver mais na função. Eu posso mostrar lá pras outras pessoas o que eu passei. E eu mesmo vendo. Talvez daqui trinta anos eu vou ter outra visão das coisas que eu tive hoje. Ver como eu pensava hoje, né? Isso aí que eu penso. E também se poder transmitir alguma coisa positiva de conhecimento para os outros, né? Talvez, pra mim, é uma coisa do meu dia a dia. Mas, pra outra pessoa que tá começando aí, a crescer, pode trazer alguma coisa de positivo, de conhecimento. Como eu também busco, vivo, olhando vídeos das pessoas aí, que tem um pouco mais de experiência que a gente, né? Buscando conhecimento, conhecimento. Conhecimento é a alma do negócio, né? Valeu, gurizada. Um abraço a todos aí. Deus abençoa... Deus abençoa... Deus abençoa que meu canal crescesse. Aí é um ponto de eu conseguir ganhar um troquinho com ele, mas tá difícil. É muito pouca visualização, as exigências são muito grandes, né? E é uma coisa que não é muito chamativa, né? Chamativa é dancinha, é joguinho de... Que antigamente era de videogame, hoje em dia. Jogar no celular, jogar no computador. Essas coisas assim, né? Mas beleza, gurizada. Valeu. Tudo de bom. Quando parar aqui, vou... Tchau, tchau.